A evacuação de Alepo pode ser concluída brevemente, adiantaram vários funcionários e um grupo rebelde, embora discordassem sobre o prazo e o número de evacuados. O avançar de um conjunto de autocarros que devia evacuar os últimos civis e rebeldes foi adiado. A informação foi avançada por meios de comunicação estatais sírios, que adiantam que a suspensão se deve a lutas internas entre facções rebeldes. Algumas das pessoas feridas e evacuadas de Alepo esta terça-feira receberam tratamento no Hospital Turco, na província fronteiriça de Hatay. A Turquia já recebeu mais de 50 feridos graves, segundo o Crescente Vermelho. A ONU diz que mais de 40 mil civis e 10 mil rebeldes ainda estão na cidade e pretende enviar mais 20 funcionários para supervisionar a evacuação. Já há vários dias que temos um mecanismo de supervisão. Como sabem, tivemos pessoas no cruzamento de Ramussa que puderam observar o que aconteceu e nós acreditamos que esta presença fornece proteção. Entretanto, no plano diplomático, ministros da Rússia, Irã e Turquia adotaram um documento a que chamaram de Declaração de Moscovo, que estabelece os princípios que qualquer acordo de paz deve seguir e apoiam um cessar-fogo generalizado na Síria. E aí E aí E aí E aí